É a pergunta que eu te vou, que já te fizeram várias vezes, achas que toda a gente pode conseguir cantar? O Marco é também músico, já me tentou pôr a cantar, com muita ajuda do ato ao todo. Tu achas que qualquer pessoa pode cantar? Eu acho que há coisas, toda a gente pode cantar, obviamente, mas há coisas que... Há coisas que são condições sine qua non para tu conseguires ser um bom cantor, não é? E uma delas é seres afinado. Isso ou se nasce ou... Portanto, isso eu não te sei explicar porque é que tem a ver com o ouvido interno, tem a ver com o nosso sistema do ouvido. Portanto, eu consigo perceber, por exemplo, de todas as formas, uns que conseguem perceber que estão afinados ou desafinados, mas não conseguem corrigir. Uns que conseguem perceber que estão desafinados e conseguem corrigir. Outros que são naturalmente afinados, portanto pode haver ali uma coisinha ou outra, mas isso às vezes ou é má colocação ou má respiração, seja o que for. E aqueles que cantam em três tons a mesma música e para eles está tudo bem. Como é que a gente vai fazer alguma coisa com essa pessoa? Tu não tens ouvido absoluto ou tens? Não, nunca tive ouvido absoluto. Desenvolvi uma audição muito perto do ouvido absoluto por causa de, como eu afinava o diapasão, o vigencelo com o diapasão. Tu às tantas começas a memorizar o lá, que é o lá, é a nota lá. Foram anos e anos assim, aquilo já era automático e depois fazes as contas, mas nunca tive ouvido absoluto. Acha incrível. Para quem não sabe o que é ouvido absoluto, é a capacidade que alguém tem de detectar a nota de música. Isto é um dó, não sei o que mais. Isto é um som qualquer. Ah, isto é um ré. É como reconhecer as coisas. E isso é algo que é mesmo inato. Apesar do teu caso, foi um bocadinho educado, não é? Mas há pessoas que nascem naturalmente... Sim, mas eu nunca tive ouvido absoluto. Estava lá um bocadinho perto porque eu conseguia fazer o cálculo em relação ao lá. Sim. É diferente. Não tem nada a ver com ouvido absoluto. O ouvido absoluto é... Eu acho que é horrível, pá. Mas... Para eles está sempre tudo desafinado. Exato. E é horrível. Isto não faz harmonia. Isto não é harmonia. Deve ser horrível. É uma cruz. É uma cruz. Não é uma bênção. É uma cruz. É um superpoder que é uma cruz. Porque é um superpoder. Tu consegues pôr alguém a cantar... Quanto tempo é que tu achas que... Sei lá. Tu já tens essa experiência, não só da tua vida profissional, enquanto professor, como também do programa. Já apanhaste malta que canta muito também já profissional. Também já apanhaste malta que canta pior do que eu, eventualmente. Mas achas que uma semana podes pôr uma pessoa a cantar, sei lá, o Parabéns a Vós e o Parabéns a Vós e o Parabéns a Vós e é difícil cantar. 99% das pessoas cantam mal o Parabéns a Vós e é certo ou é errado? Tem intervalos lixados, não é? Malta pensa que canta. Olha, eu sempre disse isto. Eu acho que acima de ser um professor de canto ou de voz ou chamar-lhe o que quiseres, eu acho que sou um excelente gerente de recursos humanos. Eu já disse isto milhantas vezes. Eu consegui desenvolver a sensibilidade de perceber o que é que tu tens, mesmo que tu não saibas. E o que é que tu não tens também. Claro, obviamente. Mas isso é o fácil. Isso é o fácil. E a minha função é inventar cenas mirabolantes que não têm nada a ver. Tiveste aqui um convidado, que é um bom amigo meu também, que é o Morato. O Jorge Morato. Que esteve no programa e eu vi depois essa cena. E por isso é que eu me pedi com ele e tudo, que foi o gajo aqui a dizer que aquele gajo é eu arranjo exemplos do arco da velha para fazer com que as pessoas lá cheguem. E isso é que é um dom, não é? No caso dele foi, pá, canta isto a ladrar, pá. Isto é autêntico. O gajo olhou para mim. O Morato tem formação musical. O Morato percebe de voz e de muito teatro e etc. E ficou assim, olhava ali a chamar. A ladrar, estás maluco, queres uma chamacão? Mas eu vi nos olhos dele que o gajo deve ter chamado de umas cheiras de tamaradas. E já tínhamos trabalhado juntos antes. É bom, fogo, isso aqui. Mas eu disse, já, canta isto a ladrar, a ver se queres ver. Mas a ladrar como? Au, au, não, não. E o gajo começa. Let's dance. Estão a ver? Assim é que tu te vais aproximar ao timbre do gajo. E o gajo, o gajo estava incrédulo. Não é que funciona? Chamar-me todos. Mas a beleza disto tudo, neste instrumento, é que eu tenho dias, por exemplo, tenho 10 aulas seguidas. Se eu me ter na cabeça que vou explicar uma técnica naquele dia, eu explico essa técnica de 10 maneiras diferentes. E isso é que é um dom. Porque toda a gente é diferente. Esse é o dom, é. Toda a gente é diferente. Esse se calhar é que é a minha maior capacidade. É perceber quem é que está à minha frente e tentar explicar da maneira mais eficaz para que perceba rapidamente e consiga adaptar ao próprio corpo. Porque as técnicas são todas iguais. Qualquer professor, a professora que saiba o que está a fazer, as técnicas não diferem muito. Convém perceber como é que a pessoa vai incorporar isso no seu sistema fisiológico, mental, muscular. Há que perceber ali outras coisas que ultrapassam só a simples técnica. E respeitar os tempos de cada um, porque tens que lidar com a frustração. Há pessoas que lidam com a frustração de maneira diferente, não é? De não conseguirem chegar àquilo que tu pretendes. Não só. Eu, por exemplo, dizem que os cães conseguem perceber através do faro se uma mulher está menstruada. Eu consigo, não é pelo faro, mas isto irrita-se um bocadinho, por acaso, que é... Primeiro, primeiro vocalize. Olha lá, estás menstruada hoje. Não. Estás menstruada. Então, como é que tu sabes? Não, tu consegues detectar isso, juro-te-te. Isto é impossível. Conta. Regra geral afeta a afinação. Não sei explicar porque é que isso acontece. Mas, regra geral, afeta a afinação. E de uma maneira muito específica. Portanto, que difere muito de cantora para cantora. Mas eu estou... E é o quê? Primeiro, segundo dia. Mas como é que tu... E isto é importante para mim, para não estar a puxar demasiado pela estrutura abdominal. Porque vai gerar mais sangue. Sim, sim, sim. Portanto, eu tenho muita atenção a isso. Mas são estas pequenas coisas. Assim como dizem, quando os mestres estão grávidos, também afeta a voz fica mais... Só conheci uma que engravidou e ficou a cantar pior. Só conheci uma. O resto ficou tudo a cantar maravilhosamente bem. É impressionante. Como é que se explica isso? Não há explicação. Provavelmente terá a explicação hormonal. Sim. Enfim, não sei. Temos de ir por outros lados mais espirituais. Está a criar a vida, etc. Portanto, temos de ir por outros lados também. Mas o que é certo é que tem influência. O Ruben Machado pergunta... Eu tenho uma pergunta em relação a... É Marco. Marco. Sim. A falar. Acreditas em alguma dimensão... Que a música tem alguma dimensão espiritual, de facto? Ah, claro. Divina. Olha, nem de propósito. Obrigado por ter este assunto. Porque vem ao início da nossa conversa... Deixa-me responder com outra pergunta, Marco. O que é? Tu já alguma vez ouviste alguma música que te catapultasse um estado de espírito completamente diferente, como se estivesses possuído de alguma coisa? Sempre que toco. Estás a ver? Então. Claro. É uma resposta... É uma pergunta... É uma resposta-pergunta a uma pergunta. Porque é de facto... Aliás, se formos olhar para os chakras, cada chakra tem uma nota. Cada... Tem frequências. O som é frequência. É reverberação. Portanto, isso é lógico que vai ter influência nos nossos corpos e nas nossas mentes. Desculpa, Carlos. Eu estava aqui à procura do teu Instagram. Porque, enfim... Vem ao encontro... Ah, obrigaram-me a ter um Instagram. Não, mas vem a propósito daquilo que... Na tua, que é uma cara no mestre, obrigaram-me a ter um Instagram. Como é que te chamas o Instagram? É de... Carlos Coenca? Acho que é Carlos underscore Coenca. Isto porque é que vem ao início da nossa conversa. Porque como te vi a cantar aquele mantra indiano... Eu não sei se é mantra, se é um mantra indiano. Vem ao encontro porque os mantras, no fundo, é isso. É o que nós estamos a falar. Os mantras... E aqueles mantras que eu canto... Há montes de mantras que são... Tu podes criar o teu próprio mantra, não é? Se tu achares que o teu mantra é... Eu sou amor, eu sou... Etc. Seja o que for, isso passa a ser um mantra. Porque tu cantas aquilo e aquilo tem uma reverberação própria no teu próprio corpo. Funciona em ti, não é? Vai gerar o que funciona em ti e poderá funcionar noutros. Aqueles mantras que eu gosto de cantar. E isto... Com a tua autorização, podes? Podes. Eu tenho... Eu fiz isto já há algum tempo. Eu tenho isso gravado já há algum tempo. Mas... Não fazia muita ideia se queria expor um bocadinho... Mais a cena, etc. Mas... Se provis, vamos ouvir aqui um bocadinho. Só para nós sabermos o que é que nós estamos a falar. Pode ser, Carlos? Pode, pode. Tens o e-botão ligado. É que isto está aí com os calinhos marados. Não é grave, não é grave. As pessoas vão lá ao Instagram do Carlos e o Fê. E ouvem. Também pode ser da gravação. Isto é... Também pode ser do cantor. Isto é de certeza. É de certeza. Isto não é planeado. Eu vou tocando... Uma sequência... E vou cantando... Eu não sei o que é que estou a fazer. Mas isto são palavras em... Isto é... Om Namor Bhagavateva Sudevaya. O que significa o que é? Nem sabes. Mas funciona. A reverberação destes sons... Eu não aprofundo nada assim tanto a nível espiritual. Acho que quanto mais tu sabes, mais te condiciona o pensamento. Faz sentido. Isto é sanscrito. Portanto... E as palavras em sanscrito têm todas uma reverberação própria. Não é? E isto... E estas... Estas junções que eles fizeram... Porque elas... Isso não tem um significado à letra. Cada uma delas significa uma coisa. E todas juntas... Significam outra. Fazem sentido. Só que... Eu cantava isto... Isto é original porque é uma do seu fazer. Eu já cantava este mantra, mas... Como outras pessoas cantavam. Isto é uma interpretação tua? Isto é uma interpretação minha. Como qualquer... Daqueles que ali estão. E eu... Se não os gravasse... E isto é o mais rudimentar. Que... Gravação mais rudimentar. Isto não tem tratamento absolutamente nenhum. É o telemóvel ali. O microfone está ligado à coluna. O piano também. E vou fazendo. E... E quando me apetece, acabo. Não há... Nem me lembro das linhas módicas que fiz. Nada. Tenho ali uma ideia. Uma vaga ideia. E depois oiço. E pronto. E pá. E comecei a pensar... Ok. Eu comecei a sentir uma necessidade de partilhar isto com as pessoas. Mas de uma forma muito desinteressada. Tanto que eu... Cada vez que... Já tenho mais alguns gravados. Ainda não os postei. Porque ainda não me apeteceu postar. Tem mesmo... Não tem mesmo que me apetecer no dia em que eu ouvir um e disse... Olha, ok. Partilha lá isto. Nem que seja uma pessoa que... Que se identifique. Que se identifique. Ou que... Ou que... Funcione. Já valeu a pena. Que reverbe dentro dela. Já valeu a pena. Porque é mesmo... É mesmo uma partilha super desinteressada. E isto vai àquilo que... Vem de conta àquilo que o... Que o... Marcos estava a dizer. Portanto, isto transporta-nos para uma outra... Para uma outra realidade. Tu estavas meio em... Tu não estavas em transe, não é? Não. Mas não chegas a esse ponto. Não. Mas não estavas bem ali, não é? Estavas em outro sítio. Não estavas bem na tua sala. Não. Não. Porque eu estou consciente. Ah, ok. Eu estou consciente. O facto de estar consciente não impede que... Que vias. Tu não te lembres. Que viajas ou que não saibas o que é que estás a fazer. Agora, podes é não te lembrar. Mas eu tenho esta sensação há 30 anos. Que é... Eu vou para o estúdio. Gravo. Estou 3 horas a gravar e não me lembro o que é que gravei. Quando eles montam aquela cena toda... Olha. Foi o que deu. Olha que giro. É, afinal. Lembro-me de ter feito umas coisinhas, mas não fazia ideia que fosse assim. Agora, isto é uma coisa mais... É, pá, sei lá. É as palavras, pá. As palavras vão me levando para sítios. Ou para emoções. Não é nada. Eu não estou a cantar e não estou a pensar que isto vai provocar isto, que vai provocar outro. Era aquilo que eu estava a dizer, pá. Faz, sem esperar nada. É a pior coisa que tu podes fazer. Porque isto é uma forma de meditar também. Ainda ontem, entrei para o estúdio às... Eram para aí 6 horas. E saíram para aí 7 e meia. E a minha mulher perguntou. Estiveste a fazer o quê? Estiveste a gravar mais um? Não. Estive só a tocar. Estive a curtir. Com uma nota. Não. Só com uma nota. Estava em sol sustenido. Só com uma nota. E estive a fazer A, o M. Eu gosto mais de fazer o A, o M do que o O, o M. Basicamente é a mesma coisa, mas o A, o M dá-me... Precorre o meu corpo de maneira diferente. O OM vai mais direto à cabeça. E o ALM, por serem 3 letras que tu não tens que fazer esforço absolutamente nenhum e podes abrir a boca o mínimo. OM OM É facílimo. E começa em baixo, mais no core, vem-me para o peito, o A, o U, vem-me reverberar o peito e o M... Cabeça. Cabeça. E faz-me aquela... E eu fiquei hora e meia ali. Nessa nota, com esse som. Drogas para quê, meus amigos? Para quê drogas? Para quê drogas? Por acaso. Por acaso. Vamos aqui a esta pergunta do nosso patrocinador Machado. É engraçado. Isso. Acho que isso passa-se na música normal. Bom, se quiser, na arte em geral, não é? Sim, sim. Na dança, quem dança, também acho que acaba por ter um exercício semelhante. Quem pinta, eventualmente, quem escolhe... Eu acho que é tudo. É tudo. Mas eu não transporto só isso para a arte. Ou melhor, transporta a arte para toda e qualquer profissão. Eu acho que sim. Eu acho que é uma arte atender bem. É uma arte... Porque está bem um tecido. É uma arte de fazer um pão. É algum virtuosismo, não é? É, sim. Podemos ir por aí. Sim. Talvez. Rubar Machado. Olá, Carlos. Pergunta rápida. Chess ou Milénio? Os Chess já existiam. Os Chess surgiram em 97, nós surgimos em 98 e os Milénio surgem a seguir. Isto havia muita concorrência. Como é que isso funcionava? Explica lá. Ser sincero. Não havia. Entre nós não havia. Por acaso. Ou pelo menos eu nunca vi os outros como uma concorrência. Mas eles trabalhavam para o mesmo público, não é? Sim, sim, claro. Quantos mais apresentadores como tu há? Sim, exatamente. Mas sabes como... Pois é que escolhe. E nós tínhamos fãs e pessoas que iam ver o espetáculo. Tanto iam ver o nosso como iam ver o dos outros. Porque gostavam de umas músicas de uns, de outras músicas de outros. Nós éramos pessoas diferentes, não é? Nós éramos mais velhos que os rapazes do Chess. Os Milénio eram mais novos todos. Os Chess tinham todos ali à volta de, se não estou em erro, 20, 21, 19, coisas. Nós já tínhamos pessoas de 25, 26, 24. E os Milénio eram os mais novos, se achou. Sim. Portanto, naturalmente também havia ali outra... Havia logo uma separação. Não faço ideia. E não havia luta de egos de dizer Os gás já conseguiram fazer isto, nós entramos. Os gás já conseguiram... Tem o álbum de platina e nós não temos. É que eu me lembrei. Não. Ok, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Que eu me lembrei. Não. Mas qual das é que preferias? Eu achei muita piada ao Chess quando eles apareceram. Apesar de ser um dos gás que eu na altura já tocava em bares e não sei o que mais. Portanto, que gozava, entrasse, ou fazia brincadeiras com aquelas... Tu gozavas, claro. Obviamente, estás a ver? Portanto, cospes para o ar... E depois levas com aquilo em cima. Levas com aquilo no teu prato. Obviamente, não é? Mas deixa-me contar. Há bocado, por causa da pergunta... Há bocado, que é... Como é que eu entrei para os da razão? Ah, então vai. Se calhar está na altura. Porque é engraçadíssimo. Longe eu de saber... Bom, andavas tu a cospir para o ar, não é? É fato, mas há uma vez eu... Há uma vez eu estava nisto. Será que ele parou-los, aqueles parou-los ali com a coisa... A fazer aquelas danças esquisitas e a bombolear o rabo? Quase. Não era bem assim, mas era quase. Sim. E há um dia que eu estou... Eu tocava em bares, portanto, estava-me tardíssimo. Um dia que tem tempo bem às seis da manhã. Duas horas da tarde acordo. Vou à casa do banho. Estou tranquilamente a defecar. Como todo um ser humano normal. Todo um ser humano. E recebo uma chamada. De um grande amigo, que é o Fernando Brites, que fez George Michael na minha final de chuva de estrelas. Olá, vai-te ligar um gajo, que é o Pedro Guerreiro. Gajo que era David Isco, não sei o quê. Eu disse, sim, eu lembro-me dele. Só um parênteses, eu conheci o Pedro Guerreiro em 92, mais ou menos. Ou 92, 93. Por aí, pá, por volta disso. Era eu segurança numa discoteca em Regangues de Monsarais. Tu foste segurança, fui segurança. Estás a ver. Nós temos tanto assunto para conversar agora. Muito, muito, muito. Segurança. E o gajo era. O gajo que andava a fazer as festas do Power. Como é que aquilo chamava? Era umas festas da David Isco que era o, não sei o quê, Power. É, pá, já não me dão naquilo. Portanto, nós conhecemos aí, nessa altura. Em 98, o Pedro, que já faleceu, fala com o Fernando, se o Fernando quer entrar para a banda. O Fernando canta muito bem, também. E o Fernando diz que não. É pá, não quero. Mas conheço um livro, se calhar. Olha, mas conheço o Coenques, não sei o quê. É pá, eu conheço esse gajo. Já conheci esse gajo. Mas foi segurança. O gajo foi segurança. Ok, então deixa lá ligar. O Pedro a seguir liga-me. E a pergunta que o Pedro... É pá, olha, só o Pedro quer, levas-te de mim? Estás a dizer, levas, sim senhor. Então o que é que foi? Olha, queres perder 20 quilos e ganhas dinheiro? Literalmente assim? Literalmente. Queres perder 20 quilos e ganhar dinheiro? Tal e qual. Tal e qual, é? E eu digo... Está bem. Respondo-me só a uma pergunta. Eles cantam? Resposta do Pedro. Não. Anda cá Lisboa, a gente está aqui. E eu vim. Já estavam escolhidos os outros. Os outros já estavam escolhidos. Porque eles já se conheciam. Eram dois de Zimbra, que eram o Joca e o Ricardo. Que já cantavam nos caravocos e não sei o quê. Que davam uns toquezinhos. Era o Capinha, que era... Eles conheciam-se ali do bar da... Café da Ponte. Café da Ponte. Café da Ponte, não sei o quê. E o Jimmy, que já conhecia o Joca do Império Romano, que era uma destaque em Liria. E que tanto aquilo que estava ali já... Uma cena... Tu eras o único fora desse baralho. Eu era o único fora desse baralho. E depois foi um baralho todo tamanho. Sim. Mas cá está. Depois fui a Zimbra a conhecer o Joca e o Ricardo. Estávamos lá uma noite muito engraçada. Eu, na altura, vi uns caldeiros muito... Aguentava muito. Tinha muito vasilhame. Sim, senhor. Muito vasilhame. É que não tinha afundou. Depois cantávamos lá umas músicas e tal. E eu disse-se... Está bem. Vamos embora. Vamos embora a isso. Vamos embora a isso. E foi-te o Sim já com uma data de vodkas em cima? Não, não. O Sim foi consciente. Ah, pronto. Foi consciente. Entretanto, tenho aquelas dúvidas. Entra, não é? Entra, não é? E vou falar com o meu pai. E o meu pai foi sempre um excelente educador. Um simplório, mas um excelente educador. E disse-lhe, olha, fizeram uma proposta assim assada. E a resposta do meu pai foi espetacular. E foi o que me voa a... A aceitar. A aceitar mesmo, definitivamente. Que foi... Oh, filho, o pai não apercebe-me dessas coisas, já sabes, não é? Mas... Pá, vai experimentar. Nem que seja pela tua saúde, vai-te fazer bem. Portanto, a visão dele foi... Vais emacrecerem. Vais emacrecerem. Tu estavas com 16 peso? Estavas com quantos quilos? Na altura estava com 62. Portanto, eu fiquei com 79 em 7, 8 meses. Como é que tu fizeres? Como é que isso foi? Pá, por acaso tenho felicidade de ter uma boa genética. Eu fui sempre desportista. Na minha vida foi sempre música e desporto. O que é que fazias? Eu tiro o 12º desporto. E tiro o conservatório, as duas à parte. Portanto, eu cheguei a uma altura da minha vida em que podia escolher. Ou continuava com a música clássica. Ou desporto. Ou o desporto. E na altura vi para o ISEF, que não era a Faculdade de Noticiário Humana. E a minha vida foi sempre ligada ao desporto. Os meus pais sempre fizeram uma coisa lá na cabeça deles. Era o estudo da música. Todos andámos na música. Os outros é que foram saindo a pouco e pouco. E eu fui o único obrigado, obrigado mesmo, a terminar o conservatório. Portanto, não foi por vocação? Não foi por... Não, não. Era vocação. Eu com 3 anos já cantava. Fáticos com a minha mãe. Essas coisas todas. Já fazíamos shows da emissora nacional. Mas foste-te obrigado a estudar? Mas foste-te obrigado a estudar? Fui obrigado a estudar a partir ali dos 14, 15. Também foi só uma altura. Que foi, sentaram-me e disseram, meu menino, enquanto vivem debaixo do nosso teto, a gente é que manda. Portanto, mas outros saíram, eu também quero andar de BMX e jogar a bola. Não, não, não. Se não tiveram, não tinha um jeito nenhum. Tu tens. Tu tens. Tu tens. Tu tens que acabar com o conservatório. Pois é que eu mais agradeço, obviamente tinha. Portanto, isto agora perdi-me um bocado. Portanto, desporto ou música? Natação. Natação? Todos nadámos durante anos e anos. Nas piscinas de Évora. Nas piscinas de Évora. No Aminata. E nadávamos, nadávamos com o desporto de competição mesmo, natação de competição e depois transitávamos todos, nós éramos, somos cinco irmãos, mas só os quatro mais velhos, transitávamos todos para a equipa de polo aquático. Ok, polo aquático. Eu fui guarda-redes, era o guarda-redes. Eu era o guarda-redes. Estou só transparentes e transparentes. É o desporto mais hardcore, a Bata não tem noção, da porrada que se leva. Verdade, é ótimo. Da porrada que se leva. Baixo de água. Baixo de água, que ninguém vê. É que o Raivi, nós vemos. Aquilo é rápido e baixo de água. É tipo handball. No handball também tens muito de contato. Sim, mas se é que no handball tu vês, debaixo de água, tu não sabes o que é que se passa ali. Vês quando é mal feito. Pois. Quando é bem feito. Exatamente. Portanto, chegou uma altura que era eu, o guarda-redes, o meu irmão Júlio era central, o meu irmão Augusto, que era mais velho, era pivô e o Zé Maria era ponta-querda. Coincas, polo clube. Polo aquático e clube. Era o nome do... Na altura a malta gostava muito daquilo e nós tínhamos jeito para aquela cena. Pronto. Esse antecedente desportivo permitiu-te, entretanto, com 14... Ah, o meu pai sempre dizia, podes praticar outros esportes desde que não tenha influência com a escola, com o conservatório e com a natação. E eu, na altura, joguei futebol, depois joguei basquete dois anos no Lusitano e ao fim de jogar dois anos no Lusitano, como iniciado, com 14 anos aparece um curso de arbitragem de basquetebol. E eu digo assim, epá, eu gosto, eu gosto disto, vou tirar aquele curso. Eu fui árbitro de basquetebol, deixei a arbitragem no quadro de acesso à primeira divisão. Fui árbitro até 95. Até 95, fui árbitro de segunda, de segunda nacional. Já a arbitrar primeiras divisões femininas, Benficas, Belenenses, etc. E nunca tinha jogado basquetebol? Eu não sei. Também jogava, não era só árbitro, eras praticante também. Mas gostei muito mais de arbitrar, adorava aquilo, adorava aquilo. Portanto, eu cheguei a um ponto da minha vida... Podia ser tanta coisa, não é? Em que tive que optar. Sim. Porque já começavam a haver... Depois continuei com a arbitragem, já depois de ter ido ao chuveiro de estrelas, a malta conhecia-me. Então, pá, eu fui sempre um gajo muito recatado. De repente era já indicado. De repente... Olha-o. É, pá, ok. E eu comecei a pensar, eu não vou conseguir... Conciliar as duas coisas. Não vou conseguir fazer um trabalho sério. Claro. Sendo sempre o gajo... Pensei eu. Pensei eu. Se calhar até conseguia. Se eu não tivesse largado a arbitragem, provavelmente hoje era o observador da FIBA. Exato. O árbitro ainda de primeira divisão. Ou internacional, que era o que eu queria ser. Tu deves curtir a NBA, deves curtir papas de tudo. Eu, pá, tudo o que é desporto. Então, pera. Vamos, aqui vários caminhos. Vamos então recuar. 20 quilos, como é que tu os perdeste em poucos meses? Desculpa, é lá. Porque tinhas esse passado esportivo. Não, não, isso é ótimo. Começa a falar e depois esquece-me. É ótimo. Porque, felizmente, o meu corpo, ainda hoje, responde muito rapidamente a qualquer coisa que eu lhe faça. Se é para perder peso, é para perder peso. E é tão simples quanto fechar a boca, por exemplo. Tens essa de chepetina. Consegues... Ah, sim, sim, sim. Agora, com a quarentena, um bocadinho mais valente, fiquei com um bocadinho assim mais de pança, mas não aumentei assim grande coisa, até porque eu sou adepto de jogo intermitente e faço frequentemente praticamente todos os dias. Oito horas estou sempre sem comer. Este é o básico. Mas normalmente faço 16. Não jantas, portanto? 16 é o janto, 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 janto. Então só comes passado? Eu só como passado, por exemplo, se jantar às 11, porque eu adapto é isso às minhas horários. Podes jantar e depois só jantar a seguir? Porque depois se acabo às 23, no outro dia só lá por volta das 17 ou uma coisa assim qualquer. Até lá, é chás, é águas, é café, é o que for, mas é uma coisa que me faz bem ao corpo. Ele próprio fala... Se nós prestarmos atenção àquilo que o nosso corpo nos diz, pá, é muita fácil. O problema é que nós ficamos aditos ao açúcar, pá, o açúcar é daquelas drogas e o corpo começa... Até limparmos o sistema dessa adição, tem que passar umas semanas. Porque o mais difícil são os primeiros dias, né? As dores de cabeça, a necessidade de ingerirmos hidratos ou açúcares para compensar esta... É não assim, peço as coisas. Pois, tu começaste há quanto tempo a fazer o junho intermitente? Já, pá, aí há dois anos. É relativamente recente, porque... E não sentiste essa... O princípio não foi difícil? Olha... Não sei explicar porquê, mas não. Então, és um privilegiado. Porque os primeiros dias... Mas também te digo, mas eu sou um gajo, não é questão de ser privilegiado. É, se o meu corpo pedir... Eu entro numa pastelaria, olho para um bolo e fico ali a babar para o bolo... Mas já o comeu. Eu vou lá, compro o bolo, dou-lhe uma dentada a seguir. Aquilo não estava assim. Ou o que eu pensava que estava a saber e vai fora. Ou ofereço a alguém que queira. Não tem nada a saber. Não tem nada a saber. É diferente, não é assim. Ah, agora... Uma linha de coca. E eu vou experimentar. O corpo está a pedir assim. Pá, não. Não é isso. O corpo não pede coisas que eu saiba que me fazem mal. Sim, sim, sim. É diferente. Pá, olha, dá-se uma dentada no bolo. Pá, porque é um facto. Nós engordamos ou emagrecemos mentalmente. Este corpo é uma máquina perfeita. E a nossa mente, o nosso cérebro... Funciona. A mente funciona muito contra nós, não é? Porque a mente condiciona o corpo. O que eu te disse há bocado. A nossa mente é uma esponja. E tudo o que normalmente nós... Essa esponja absorve... Pá, tem coisas boas, mas tem muito lixo. E por carga de água é que nós damos tanta importância ao lixo. Em vez de darmos... Isso é o mesmo que é... Depois uma coisa na net. Tens 100 comentários. Tens 99 a dezembro e tens um a rasgar-te de alta-baixo. E tu tens o dia completamente lixado. Para não dizer fudido, não é? Que é porque te vais ligar é àquele. Porquê? Aquilo tem tanto direito de lá estar como os outros. Não liges, pronto. Não faz sentido. Deixa estar. Não há problema nenhum. Sempre foste assim, Carlos. Com essa... Não. Com essa... Não, claro que não. Com essa capacidade de extinguir esses maus hábitos. Não. Como é que isso aconteceu? Não, ele foi um gajo de exigeres e fui um gajo que vi muito... Gostava imenso de ver socialmente, não é? Vês que ia tocar um bar, aquilo era uma festa, não é? Mas depois acabava sóbrio. Era... Estava tudo bêbado à minha volta. E eu estava sóbrio. Gastava aquela... Queria todas as horas e tal. E quando é que se deu... Como é que se deu esse... É, não sei. Deu-se de uma maneira muito natural que eu não te sei explicar. É... Começa a apetecer. Começa a apetecer. Começa a apetecer. Começa a estar sentindo mal. É o mesmo que eu hoje em dia, por exemplo, se eu aceitar um trabalho qualquer que eu não sei porquê não tenha que fazer, ou que não possa fazer, eu ando ali dois dias e parece que é doente. Parece que é doente mesmo. Eu tenho que dizer que não. Esse trabalho. Depois... Eu não sei explicar porquê. Nem me preocupo sequer porquê. É o mesmo que, graças a Deus, montes de alunos me chegam e querem ter aulas e etc. Ou montes de pessoas me mandam mensagens, e-mails e etc. E há uns que eu respondo, há outros que eu nunca não respondo de propósito. Pá, mas passam. Passam. E ficam ali perdidos. Eu não respondo. Vão automaticamente para um arquivo. Não, eu nem lhes mexo. Ficam ali. Sem importância. Eu depois descubro, às vezes, meses mais tarde, pá, e respondo à pessoa. Mas não era para responder ali naquela altura. E há outras mensagens que vêm e eu, epá, eu tenho que responder a isto. Às vezes só para ter uma conversa. Nem é para ter aulas. É só para ter uma conversa. A última foi de uma senhora que tinha uma filha. Ela cantava, mas tinha muitos problemas em expor-se e coisas, não sei o quê. E veja lá, porque ela acha que não canta bem. E a miúda tem uma voz muito engraçada, muito gira. Precisa de trabalhar, obviamente, mas muito engraçada. Pá, eu disse assim. Pá, eu senti necessidade de falar com aquela miúda. Dei-lhe um telefone, disse para ela me ligar num domingo à tarde, não sei. Porque calhou, eu não sabia, mas calhou no dia antes dela. E foi muito agir. Tivemos uns 45 minutos a falar no telefone. Aí ela disse, pá, obrigado, obrigado. E a mãe, a agradecer-me. E isto, para mim, são coisas que são naturalíssimas. As pessoas acham... Nem tentas encontrar uma explicação. Não, não. As pessoas acham que é, epá, foi uma grande ação. O gajo foi espetacular. Mudaste a vida. É, pá, eu agradeço. Eu agradeço, eu funciono ao contrário. Eu agradeço ter a oportunidade de poder ajudar. Ou poder ter aquela conversa. Porque no meio daquelas conversas, eu estou a aprender também. Eu nunca dou aulas a ninguém que não aprenda qualquer coisa. Que não te acrescenta algo, não é? Sim, é impressionante. É impressionante. Miquel Antunes pergunta, nosso patrono, Maluco Beleza. Muito obrigado a todos os patronos, Maluco Beleza. Ainda não agradeci. É sempre... É sempre... É sempre importante agradecermos. Lá está. A quem nos apoia, a quem nos dá esta oportunidade. Eu tenho que agradecer também aos patronos, porque são eles que permitem que o Maluco Beleza exista. Miquel Antunes. Pois, porque isto custa dinheiro. Isto custa dinheiro. Boas, CC e toda a equipa Maluco Beleza. CC, sou só o eu ou o João Paulo Rodrigues tem uma voz que podia desafiar grandes estrelas internacionais? Abraço. Foi uma voz que te surpreendeu, ou a do João Paulo Rodrigues? Foi. Foi, claro. A surpreender no sentido de eu nunca o tinha ouvido cantar. Portanto, foi ótimo. Depois fizemos uma amizade espetacular. E o que me agradou mais no João Paulo, para já, foi o facto de o gajo ser o gajo. O porreiraço, o porreiraço que é, sim. É uma pessoa que eu gosto muito. É um ser humano do caraças, por acaso. E depois foi a versatilidade e a disponibilidade que ele teve para fazer tudo e mais alguma coisa. Porque eu dizia-lhe sempre assim, atenção, a tua voz é muito específica. Portanto, tu mesmo que tentes imitar timbricamente algumas coisas específicas, não é? Ele fez Tina Turner, ele fez Billy Idol, ele fez Queen. Fez uma carga de coisas. E eu dizia sempre, um bom imitador não é o gajo que faz a voz tal e qual o outro. É aquele que cria a ilusão nas pessoas, que é o original. Que são duas coisas distintas. São duas coisas distintas, que engloba não só o trabalho vocal e mudar um bocadinho o timbre da coisa, mas implica trabalho de ator, porque tens que perceber quais são as palavras-chave que o artista original diz para fazer. Essas coisas é que estão na memória coletiva. E os tics, não é? E os tics, de fisicalidade, etc. E o gajo foi extraordinário. Extraordinário. Agora, essa questão do poder desafiar grandes estrelas internacionais, isso faz-me lembrar aquela velha frase que a gente já ouviu há tanto tempo que é Fulano tal, fulano tal, nasceu no país errado. Se tivesse nascido nos Estados Unidos era uma estrela do caraças. E eu disse, a minha resposta é, provavelmente sim, provavelmente não. Porque se tivesse nascido nos Estados Unidos era mais ou igual a 400 milhões, ou 400 mil que lá está. Nós aqui é que estamos habituados a, vão 20 mil a um casting. Lá vão 200 mil. 200 mil, assim por baixo. Portanto, também temos que perceber que o ter sorte na vida dá-me-te a trabalho. Porque quando tens sorte na vida já tens que ter trabalho feito. Não é? Agora não vou fazer nada e quando cair a oportunidade do céu, pá, aí eu vou começar a trabalhar. E aí tu perdes o comboio, não é? Faz o teu trabalho, faz, vai, investe, investe em ti e vai gravando coisas, se for o caso. E é o que o João Paulo tem estado a fazer. Tem estado, porque ele tem uma voz magnífica, só que, pois é, o gajo não é só cantor, não é? É comediante, o gajo gosta de poupar aviões. É ator. É isto, é aquilo, é, portanto, o tempo também só dá até, ele não estica, só dá até tu... E ele é feliz por fazer essas coisas todas. Ele é fazer estas coisas todas, claro. Ele tem que ser feliz, só sendo uma estrela internacional. Agora, que podia ser uma estrela internacional, claro que sim. Tem capacidade, tem capacidade para isso. Assim tem essa sorte. Sim, mas tu concordarás comigo que para ser uma estrela internacional, ou uma estrela em qualquer, nesta área musical em particular, mesmo que não seja internacional, é um conjunto de fatores que não apenas a capacidade vocal, o carisma, às vezes até alguma singularidade na voz, algum defeito na voz pode ser uma vantagem, não é? Porque o que torna o mais singular. Portanto, não basta só... Tira tudo aquilo que tu tens a teu favor. Aproveita tudo aquilo que tens a teu favor. Às vezes um defeito, não é? Uma coisa que eu digo quase, aula assim, aula assim, que é, pá, não te julgues a cantar. Não te julgues. Faz. Tudo aquilo que tu fazes na voz, vai-se, inclusive a nós aqui a falar, quem nos estiver a ouvir, vai-se a perceber, vai-se a perceber, vai-se a perceber se um gajo está a mentir, vai-se a perceber se um gajo está retraído nas palavras, vai-se a perceber se a intenção é a correta. A voz transmite tudo. Tudo. E muitas vezes, pá, eles estão a fazer exercícios e eu digo, não, 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 não. Não te julgues. Não te policies. Erra. Não há problema. Toda a gente aprende mais com os erros do que com as coisas que fazemos bem. As coisas que fazemos bem estão bem feitas. Não há nada a fazer. Agora, com os erros que nós fazemos, é que nós aprendemos. Mas não lhes dês assim tanta importância. Não há nada na vida que seja assim tão importante. Vai crescendo. Vai fazendo. Não te julgues. E isso é extremamente importante. Em tudo aquilo que a gente faz na vida. Sim, em tudo na vida. Não é só na voz. Obviamente. Francisco Marques. Boas lourdes e cc. Isto não tem comida, não é? Isto programa... Ah, estás com a Fomeca. Ah, que graças. Não, no processo não. Vé lá. Não queres ficar. Não, estás em Ju intermitente. Mas não tinha... Estás em Ju intermitente. Sim. Mas não tinha dito que não um copo de vinho alentejano. Ah, isso também eu. Sabes que eu comecei a beber vinho muito tarde. Eu fui atleta durante muitos anos. E eu comecei a apreciar o vinho há relativamente pouco tempo. A partir dos meus trintas e tais. Porque eu era desportista. Isto foi ligeiramente mais cedo, mas também foi tarde. Eu bi. Eu apanhei a minha primeira bobedeira com 18 anos. Bom, isto para um alentejano... Eu não via. Isto para um alentejano é tarde. Não via na fumada. Pronto. Mas para um alentejano é tarde. Isto... Eu sei que as generalizações são tramadas. Mas eu acho que infelizmente no alentejo eu tenho essa noção que há muita cultura da cerveja. Muito jovem. E a Évora não será a exceção. E a mata carrega muito na cerveja e no vinho também. Desde muito jovem. Poderá haver uma razão para isto. Agora não importa. Há aqui explorar. Não faço ideia. Mas não interessa. Francisco Marques, como foi a tua experiência no programa A Tua Cara Mais Estranha? Qual é a tua melhor memória dele? Eu entro na tua cara na Mais Estranha e só tenho histórias maláquias. Não me digas que estavas a te focar. Não. Mas passei uma noite inteira.